E aí galera, beleza? Tô aqui hoje com meu amigo Fernando Martins e meu amigo Samuel dos Santos e eu Roberto Cabral pra mandar pra vocês um pouquinho do Gustavo Lima Fui fiel, vem comigo, vamos lá Fui fiel Lembrei que acordava de manhã só prazer Bom dia, meu bebê, tinha meu bebê Hoje eu acordei e não falava de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só prazer Bom dia, meu bebê, tinha meu bebê Eu perdi, meu bebê, meu bebê Foi bonito, foi, 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 foi verdadeiro Mais sincero, seguindo incapaz Fiz até demais de mim Do seu jeito Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me treino Fiel Fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e não falava de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que acordava de manhã só prazer Bom dia, meu bebê, tinha meu bebê Hoje eu acordei e não falava de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que acordava de manhã só prazer Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê É isso aí, galera Puxa a gente aí, valeu? Abraço!